Leonardo Souza, 25 anos. Se eu falar assim, você não liga o nome da pessoa, né? Mas deixa eu te falar que ele já tem 9 anos de carreira e já se tornou um dos maiores nomes da história do League of Legends brasileiro. Esse é o Hobbs. Mas vamos dar o Ultimate do Echo, voltar na timeline. O que você faria se no seu jogo de estreia você enfrentasse um dos maiores nomes da sua posição e um dos grandes jogadores da história do CBLOL? Foi pra cima ainda, agora o Mylon consegue causar bastante dano, volta no Ultimate. O Mylon recebe muito dano também, pode ser eliminado. Esse game foi bem engraçado e importante também pra mim, na verdade. Porque o Echo tinha acabado de ser lançado e eu absolutamente não sabia nenhuma das habilidades dele. Claro, por desleixo, né? O pro player tem que saber. Então eu não sabia que o que era um projétil, o W ele dava escudo em área e muito menos estenava, o E era um dash. E eu lembro de perguntar na tela de carregamento pro Kami as habilidades do campeão. Só que eu não lembro de ele ter mencionado sobre o boneco voltar no tempo também, então eu nem sabia o que o Ultimate fazia. Presta atenção como o robô controla primeiro o seu Ultimate, andando um lado pro outro e controla o Mylon. A onda vai entrar, ele volta no Ultimate. Quando o Ultimate entra ali no campo gravítico, aí dá o ator do ar e sai com o seu blink e consegue a eliminação e comemora demais. Grita bastante 3x0. Bom, eu comecei a jogar com o robô bem no finalzinho de 2015, uma coisa que chamou muito a atenção nele foi logo aquela primeira partida dele de Echo, que solou o Mylon, todo mundo lembra dessa partida. E a Kate tava numa reformulação de line-up. Era pra sair de um elenco cheio de macaco velho, estrelado, pra um elenco mais novo. E assim, a gente tinha alguns nomes no top na época e o robô tava começando a aparecer e por ele ter ganhado aquela laning phase lá, ter solado, fez alguns highlights, parecia ter um potencial muito grande. E aí quando a gente começou a jogar com ele, nossa cara, era um desastre assim, porque ele fazia troca sem sentido nenhum. E eu já tinha jogado ali com grandes top enners até então. Então obviamente que pegava um pouco no pé dele, porque cara, ele trollava muito jogos, mas ele também pegava muita vantagem. E aí a gente sempre tentava meio que colocar ele num caminho onde ele ia arriscar um pouco menos. Mas eu acho que isso é parte do DNA dele, porque até hoje ele gosta muito desse risco de comprar trocas e etc. É isso aí meu caro amigo, o time da NTZ com 3 jogadores vivos, vai pro GG, vai pra levantar a taça da primeira etapa do CBLOL 2016. Acho que o papo que eu tive com o robô um pouco mais direcionado, que eu lembro até mesmo de falar com o Eduquim na época, nem diretamente com o robô, era que eu gostei da atitude que ele teve, que ele não se escondeu no jogo. Então o cara tava na primeira final dele contra a NTZ, que era muito forte naquela época, né? Já tinha o Young, que tinha ganhado em 2015, tinha chegado na final. E ele conseguiu, cara, jogar de igual pra igual, assim, era uma coisa muito impactante. Então lembro até de falar com o Eduquim de, cara, o robô me surpreendeu, assim. Ele chegou pra final como se ele estivesse jogando mais um dia na carreira dele. Então, cara, ele ama um playoff, sei lá, ele é uma luna. Apesar de ser um time com muito nome, muito peso, a galera não acreditava muito, porque todo mundo tava numa baixa na carreira, né? Tanto eu, o robô, o BRTT, o Yoda, todo mundo tava numa baixa, a galera meio que não acreditava na gente. E já, de cara, a gente já começou ganhando tudo no split. E aí, só que a Yoda a gente já tá com toda essa fome de ganhar, a confiança, que eu nunca estive tão confiante com o time, como foi naquela final, sabe? E aí, eu acho que essa principal fight que fez uma diferença muito grande foi quando ele dá uma call de TP flanco. Ele encontra uma wide que tem, acho que meio que no bot side, assim, e dá um TPzinho lá, já cai meio que em cima de todo mundo, ele flasha a parede pra dar um exão de Nauticos, cara. Tipo, esse foi o engage dele, não foi uma âncora que veio do cantinho, não, ele flashou no meio de todo mundo, um auto-ataque na D-Carry, um exão pra dar um slow, e aí a gente conseguiu ganhar uma fight a partir disso. E aí foi um stomp, né? Depois foi tranquilo. A Red é campeã do primeiro split do CBLOL! A Red Kenneth coloca um sonoro 3x0 pra cima da Kate na final, e é campeã da primeira etapa do CBLOL 2017, vai representar o Brasil no MSI em casa! Jogar com o robô, na época da CNBLT, foi muito bravo. Ele puxava muita responsa quando a gente jogava. Ele era o cara que a gente falava, pô, ele vai ser a pessoa que a gente pode depender pra carregar, ele é a pessoa que a gente, que meio que puxava a equipe. Eu via ele como meio que o astro da CNB naquela época, tá ligado? Ele era muito constante, ele era muito confiável, ele era o jogador que realmente, na minha opinião, fazia diferença, cara. Ele fazia aquela equipe rodar. Obviamente era um esforço coletivo, mas ele era o astro, pra gente se dizer, da equipe, sabe? Eu acho que aquela CNBLT não rodaria sem um robô. Em 2019, o robô já era um dos jogadores mais consolidados, não só da Top Lady, mas também do CBLOL. E agora, mais maduro e experiente, ele chega no Flamengo, mas perde uma final contra a INTZ. Mas queria o destino que eles se reencontrassem mais uma vez numa grande final, dessa vez, no Rio de Janeiro, e que foi pra cinco jogos. Lá, amigo, ele ficou Irelia. E o resto, é a história. Dois abates importantes, o Nibidor será destruído. Eles ainda têm um tempo de bônus para o robô. Olha só, o gol bonito pra cima, até finindo a partida. Já caem três jogadores da INTZ. Red Bertina tenta se repulsionar. Muitos gritos já. O time do Flamengo vai levando agora a base e vai pro título. O Flamengo vai ser campeão, meu caro amigo. É isso mesmo, meu caro amigo. O Flamengo é campeão brasileiro de League of Legends 2019. E acho que o robô, naquele momento, foi uma aposta, porque a carreira dele estava começando a decolar ali. Eu acho que, beleza, tinha os dois títulos, já tinha se provado, mas eu acho que não tinha aquela toda narrativa sobre o robô, de ser aquele cara, ah, o Rob, não tinha muito dessa coisa ainda. Então, a entrada dele foi um pouco de uma incógnita nesse primeiro momento. Mas eu acho que eu acabei me surpreendendo bastante, porque acontecia muitas coisas de treino, que às vezes, assim, ah, não era o melhor possível. Mas quando era a hora do vamos ver, você sempre podia contar com ele. Naquele momento, o time estava num bom momento, mas eu acho que a gente tinha muitos problemas internos, não relacionados ao time, mas a outros fatores. Eu acho que só não era pra ser, mas relacionados a resultados de todo mundo, assim, acho que eu não vi como um mau balanço a gente chegar na semifinal. Acho que a gente poderia ir mais longe, mas, cara, aquela Kabum veio muito embalada, chegou, acho que eles escreveram a história ali naquela magia, acho que faz parte da competição você acabar perdendo, mas eu acho que eu fiquei bem frustrado com a gente perdendo aquele trecho. Só sobra o robô, mas nem precisa. A equipe da Kabum garante a vaga na grande final. Depois de cinco anos de jejum, a Pain Gaming é campeã do C.B.L.O. Depois de ganhar um título pela Pain, Hobbs faz uma das movimentações mais badaladas da história do cenário brasileiro de League of Legends. Elite Knows sai da Pain e vem pra Laude, mantendo uma das parcerias mais vitoriosas da história do Brasil no League of Legends e cravando definitivamente os seus nomes no panteão dos grandes jogadores brasileiros do Lãozinho. Não tem milagre, meu amigo! O dia hoje é verde e faz! Ai, Joel e vira poeira! O robô é uma mistura, ao mesmo tempo que ele consegue ser um cara bem crítico e tá sempre puxando o nosso time pra fazer o que é de melhor, puxar de melhor de todo mundo, tá sempre criticando e tentando arrumar as coisas, ao mesmo tempo é um cara muito brincalhão, então ele quer uma mistura um pouco dos dois. É bem parecido comigo nesse ponto, mas acho que ele é muito mais crítico. Acho que ele e o Tinoz são os jogadores que mais se mantiveram no nível competitivo alto, até hoje. Então, sim, com certeza eu acho que ele é o maior top do cenário. Eu acho que ele já é considerado, essa lenda, junto com o BRTT, junto com o Cami, junto com essa galera toda. Beleza, falta um título, mas em comparação a top lanners e tudo o que a gente já viu aqui, são poucos que se comparam com ele. E em épocas específicas, o robôzinho tá lá desde sempre, sabe? 2016 pra cá, ele veio, 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 beleza, um ou outro ficou de fora do playoff, mas sempre tá ali. E isso eu acho que faz muita diferença do robô, sabe? A consistência dele, como ele sempre consegue performar todo o split, e isso, pra mim, já coloca ele como lenda lá em cima, não precisa desse título, não. Em termos de títulos, eu acho que esse sexto título só cravaria realmente que ele realmente é essa lenda, mas eu acho que não era necessário ele conseguir esse sexto título, mas eu vejo que em termos de carreira pra ele, ele consegue alcançar muito mais do que esses seis títulos. No quesito longevidade, mano, o Hobbs e o Tim, especialmente, que tá jogando desde a minha época, eu sou fã desses caras, mano. Porque eles tão aí há tanto tempo com essa fome competitiva, e é sempre muito foda de assistir eles. Cara, eu acho que só o maluco fala que o robô não tá entre os maiores e melhores do cenário brasileiro. O cara tá com cinco títulos, tá indo aí buscar o seu sexto agora na final em Recife, então, acho que, pra mim, já é o maior top de todos. Aí, com todo respeito a todo mundo que já passou no top, Young, Milo, todo mundo, mas pra mim, ele é o maior top, o melhor top que tem no cenário, e vai em busca, assim, de ser nessa primeira prateleira, digamos, de melhor jogador. Eu acho que é difícil de você colocar ele acima ou abaixo de alguém, mas acho que, sem sobrejudas, pra mim, ele tá na primeira prateleira aí dos jogadores brasileiros. Cara, eu acho que essa galera das antigas aí, Cami, BRTT, vão tá sempre marcadas na história do CBLO, pra falar a verdade. Mas são épocas bem diferentes. O robô tá perto de alcançar o BRTT, se der certo a gente alcançar esse título, ele já alcança. E o mais legal, eu acho que é que a gente não vai parar por aqui. Acho que a gente tem muito tempo de carreira ainda. A gente, pelo menos na minha, nem penso em aposentar. Quem sabe aí, mais no futuro, não tenha um jogador sete vezes campeão de CBLO, oito, nove. Então, vai continuar sendo nosso objetivo. São 17 etapas disputadas, com a incrível marca de 16 playoffs. Nove finais. E até agora, cinco títulos. Falta somente mais um, pra ele se igualar ao BRTT, como o maior campeão da história do League of Legends nacional. É o Hobbes, simplesmente uma máquina de fazer história.